E aí E aí E aí E aí E aí Tá toda tela? Olá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí Mas não tem jeito, mas é ainda mais fácil. Mano com cela. A gente já está indo para a gente. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Eu faço para afinar. Eu fico. a is Ribeira antorron eu não tô telio empa eu tá amada não o ando de em depan de rinmo dia dia e-mail a a a a a a a a a o 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